Agora, quem vai bombar muito é essa minha amiga que eu estava morrendo de saudades. Queridíssima Kátia Marques, adoro. Bem-vinda! Tudo bem? Boa tarde. Deixa eu ficar aqui do seu ladinho, porque o assunto hoje é muito legal. Onde você estava que você sumiu? Fazeou. Que isso, amiga? Olha, gente, se torninha. Está mais uma dupla. Está aí. Fazeando, trabalhando muito, na verdade. Fazeando, trabalhando bastante. Indo atrás das tendências. Indo atrás das tendências para poder trazer para esse público maravilhoso. Maravilhoso, porque não adianta a gente ter o conhecimento e não poder passar, né? Você está certo? E cada vez que ela vem, vocês notam que o cabelo dela está diferente? Você já está usando a tendência. Isso que é legal, é observar no profissional quando ele já vem com a tendência. Ela é um caso que está sempre na tendência. Hoje a gente vai falar de técnica de iluminação dos cabelos. Sim. Muda tudo dependendo do tom de pele e o fundo de pele de uma pessoa. Sim. Então, assim, Carol, eu quero só dar uma introduçãozinha nesse da imagem. Por quê? Hoje as pessoas acham que é super simples ir lá e pintar o cabelo e acabou. Só que hoje a nossa imagem, a imagem pessoal, ela representa quase 79% da nossa apresentação. Puxa. Então, assim, não é você ir comprar uma tinta ou você ir lá, agora eu quero escurecer o cabelo. Não, você tem que saber o que que você... qual é essa transformação? Por que que você quer mudar essa cor? Então, assim, de repente você tem um cabelo totalmente escuro, isso vai te remeter ao quê para quem vai estar te vendo? Então, vamos trabalhar com algumas iluminações, com tendências, né, que isso é muito legal. E com tons de pele também. E com tons de pele, que é exatamente esse o contexto. Digamos que aqui a gente vai, você vai dar uma aula de como construir, como a gente construiu o corpo. Fizemos uma culinária que também ajuda a construir, agora nós vamos construir a parte do cabelo dessa mudança toda. Construir com mudança, mas que dê resultado. Não adianta a pessoa escolher. Ai, queria tanto ser loira, mas escolher um tom de loiro que não rola. Exatamente. Então, você tem que ir se adequando com o que... com você, né? Não é, ai Carol, seu cabelo tá lindo, eu quero... Chego lá no cabeleireiro e falo, ai, eu quero a cor do cabelo da Carol. Não tem nada a ver comigo. Entendi. Entendeu? Então... Vamos então, você vai... a gente vai falar de todos os tipos. Um é o seu tipo. Vamos pra primeira foto, na tela, daqui a pouquinho, Perguntinhas do Público, arroba Você Bonita TV, participe. Vamos lá. Nesta imagem, o que você quis dizer quando você já construiu aí essa sequência? Então, assim, são vários tons de cabelo, porém, praticamente o mesmo tom de pele. É verdade. Entendeu? É o mesmo fundinho, né? Exatamente. Olha que legal. Então, assim, ó, se você for observar, a cor da pele é praticamente a mesma. Ó, iluminação dos olhos, tirando da Xuxa, que tá reluzente, né, esse olho dela. Mas, assim, a cor dos olhos são todos claros, tonalidade de pele, então são peles clarinhas, peles branquinhas, rosadas. E tem uma variedade de cores de cabelo. E todas elas estão certas? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ao meu contexto, tá? Então, assim, eu tô vendo uma foto, não estou vendo a modelo, a atriz pessoalmente, então, assim, é uma opinião, né, como profissional vendo uma foto. Daqui, qual que você destacaria que poderia mudar? Essa aqui, ó. Essa aqui. Eu também ia dizer essa, não sei, bati o olho, também achei que não tava essa aqui, ó, gente. Exatamente. Tá? Então, na sua opinião, essa não tá de acordo com o tom de pele, olho e o tom do cabelo. É assim, eu acho, não é que está totalmente desarmonioso, mas eu acho que um contexto, tá muito monocromático, então tá uma cor que tá apagando ela. Sendo que isso poderia iluminar muito mais. Perfeito. Tá? Diferente da morena, que aqui, ó, ela tá com o cabelo totalmente monocromático, mas tá refletindo com a pele dela branquinha. Tudo bem que é feito de foto e tal, enfim. Mas, assim, você tá vendo que tá harmonioso. Tá, entendi. E a Xuxa, vai, no caso, loira, pele clara, olho claro. É o contexto do natural. É o natural dela. Então, assim, ela pode até ter algumas iluminações, a Xuxa, mas ela trabalha, você vê que ela não tá platinada, ela não é uma loira platinada, ela tem, ela é um begezinho, assim. Ela tem um tom natural, embora pode ser que ela faça alguma coisa ou não, mas segue com esse fundo de pele algo natural. Exatamente, exatamente. E o vermelhão gritou. Ah, o vermelho tá gritando aí. Tá bonito, né? Mas, assim, ó, um pouquinho a mais, eu acho que ela já começaria a ficar desarmonioso. Tá um pouco já no limite. Tá no limite, esse vermelho. Próxima imagem na tela. Daqui a pouquinho tem modelo ao vivo, tem corte de cabelo e tem uma brincadeira com o quê? Tic Tacs, as famosas, famosas mega hairs, né? É, eu trouxe umas mexinhas pra ver a cor. Daqui a pouquinho. Vamos lá. Aqui você mudou o tom de pele. É, aqui já mudou um pouquinho o tom de pele. Mudou tudo. Exatamente. Então, aqui a gente tá indo pra uma pele morena, né? Todas morenas. Porém, assim, é... Acredito... É, todas estão com um tom... Aqui pela foto, tá? É, todas estão com um tom mais quente. São tons quentes. Tá. É uma morena que visualmente está com um tom mais... Como que eu posso dizer? Mais quente mesmo. Não é aquele... Não é aquela morena acinzentada. Tá. Então, assim, tanto que você tá olhando que as cores são todas vibrantes. Sim. Tirando essa daqui que tá indo pra um cereja, pra tentar neutralizar, pra ir um pouquinho pra um tom frio. Mas tá certo isso? Eu achei que aqui é o que tá mais justuando. É. Então, você entendeu? Porque todas... Não tá legal. Exatamente. Porque todas têm a pele quente. Então, não é aquela morena que você pode colocar, de repente, um marrom sem iluminação. Tá. É, um marrom aqui... Se você... Imagina aqui, ó, essa daqui com o cabelo cinza. Não rola. Não dá. Por quê? Porque ela tem muita... Ela tem muita iluminação. Então, a gente precisa ir pra um cobre, um caramelo, um mel e ir aumentando a graduação dessa tonalidade. Exemplo, esse vermelho. Olha como... O olho dela deu um destaque. Talvez se ela tivesse com o cereja, eu acho que já iria... Apagar. Apagar. Entendi. Tá? É uma nuance, assim, é um... É um trim. Então, assim, aqui são peles quentes, morenas quentes, tons quentes. Tá. E cabelo? Tirando... Tirando esse aqui, que vamos dizer que eu estou enxergando isso daqui, um cereja. Tá. Então, aqui, peles quentes pedem cores quentes. Cores quentes. E mechas quentes. E mechas quentes. Por exemplo, aqui, a gente poderia, de repente, trabalhar com um fundo mais escuro e essa mecha aqui ser iluminação. Isso pode. Que é a brincadeira que você vai fazer daqui a pouquinho com as nossas mechinhas. Eu vou deixar uma pergunta pra você. O que é tendência, vamos dizer assim, o que está na moda? Mechas mais finas? Mechas mais largas? Muitas mechas? Poucas mechas? A nossa modelo hoje é a Erlani. Bem-vinda. Tudo bem? Que cabelo? Hein? Nossa, cabelo bonito. Ó, cabelão. Sim, lindo. Minha amiga, você traz umas modelos sempre com uns cabelos incríveis. Natural, não fiz nada. Ela lavou e saiu. Jura? É tipo a Fuse. Tem uma raiva com o cabelo da Fuse. Depois eu mostro a nossa produtora. Ela lava e ela só faz assim, ó. Aí quando você vê, tá tudo assim, ó. Ela só fez isso? Só. Parabéns, viu? Negócio é o seguinte. Nós mostramos na tela, vocês viram, vou retomar um pouquinho, dois tons de pele. Uma pele fria que pede cabelos frios e uma pele quente que pede tons quentes. No caso da nossa modelo de hoje, a Erlani, tem até uma fotinho dela de antes. Ah, porque você já fez uma brincadeira aqui que eu também tô muito tendo isso. Eu já fiz uma brincadeira. Tem uma fotinho dela de antes? Por quê? A Erlani, ela tava com o cabelo quente, 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 quente. Se você for observar, Carol, ela tem os olhos verdes, a pele dela, ela é branquinha, porém ela é meio amarelada. Tá. E aí ela colocou, tava com o cabelo totalmente meio cobre, caramelo, enfim. Temos aí a foto dela pra gente colocar como está a Erlani antes da mudança com Kátia Marques. Ela, você sabe que você vai cortar ainda também, né? Sim. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Tá aí, nossa. Tem um antes ainda. Menina, você é demais, dona Kátia Marques, você muda as pessoas. Tem mais uma, tem mais uma antes dessa, então? É ela. Olha, olha o que você fez. Isso, olha lá, essa daí, Carol. Ela era assim. Ela era assim. Tá. Então, o que que acontece? Ela tem um pouquinho de branco, ela falou que tava autorizada a dizer que ela tem branco, então ela tava pintando, pinta, 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 pinta o cabelo. Praia, sol, nananã, né? Detona. Detona o cabelo, clareou. Ficou aquele tom meio alaranjado, caramelo, cobre, enfim. Ela falou, Kátia, eu preciso me resgatar, eu não sou loira, eu não gosto de ser loira, eu quero ser o meu natural. Então, o que que eu fiz? Escureci, voltei ao tom natural, que é aquela foto escura. Tá. E aí, a gente falou assim, não, natural não dá. Também não dá. Também não dá. Então, a gente precisa do que? De iluminação. Por conta da cor dos olhos. Tá. Tá? Dos olhos, da pele dela. Então, assim, qual que é a ideia? Nós estamos trabalhando com a cor natural do cabelo dela. E fiz algumas iluminações. Por quê? A pergunta, a moda é, a tendência é, mechas finas ou grossas? Diga. Mechas finas. Por quê? Porque é só iluminação. É só... Não é pra mudar a cor do cabelo dela. Não, não é. É só pra assim, ó, ela jogar e ter reflexos. Ela jogar e ter aquela iluminação. Joga um pouquinho, brinca um pouquinho, Erlane. Assim, joga pra um lado, joga pra outro, pra gente enxergar, ó, onde valorizou. Então, você não tem uma iluminação que começa ou termina. Enfim. Ai, Cátia, eu quero ser loira. Combina comigo? Vamos ver. Vamos ver se combina com ela. Fazer o teste ao vivo. Então, assim, ó. Olha esse loiro pra ela. Não, não. Não, né? Agora vamos ver aqui, ó. Segura aqui um pouquinho. Aqui. Agora aqui, ó. Esse aqui já dá uma leve iluminada a mais. Mas se ela quiser ser muito loira. Muito loira. Porém, né? É, acho que não é a sua. Não, é a praia dela, né? Não é a praia, não. Então, assim, você entendeu as transformações? Porém, esse aqui é o cabelo, um tom natural do cabelo dela. Tá. Tá? Você vem aqui, ó. Ah, esse é igualzinho dela, Nossa Senhora. Ó. Choquei, choquei. Deixa eu pôr, põe aqui. Aqui mesmo? Aqui. Choquei. Ó, esse é o tom natural do cabelo dela. Ó, tá vendo? Imagina se não tivesse as mechas, não dá pra ficar só com ela. Então, se não tivesse as mechas, olha como escurece a tonalidade dela. Nossa. Então, o que que eu fiz? Eu trabalhei com algumas mechas nesse fundo, com um pouquinho desse aqui, ó. Poucas. Mas mechas muito finas. Muito finas. Tia, e você não começou na raiz? Você começou no meio? Não começa na raiz. É sim. Pra ele vir aquele degradê, pra ela só ter... Então, assim, se você for observar o cabelo dela, não tem as mechas saindo. Elane já está pronta pro corte, mas antes deixamos uma perguntinha. Vamos colocar de novo? Olha lá. O cabelo platinado combina mais com qual tipo de pessoa? Beijo pra ela, lindíssima. Adorei o estilo. E aí? Então, o cabelo platinado, porque assim, o loiro, ele tem várias tonalidades. O platinado é aquele que vai pro branco quase cinza. Tá. Esse daí combina mais com a pele rosada. Porque se ela tiver a pele fria, mas aquele fria opaco, ela vai ficar muito fria. Vai ficar muito... não vai iluminar. Então, uma pele rosada, um amareladinho, leve, um pouquinho quente, assim, um fiozinho fica bom platinado. Tá aí, ela tá bonita, né? Tá linda. Eu acho que ela segurou esse platinado, né? Então, o dela não é o platinado, dessa moça. Então, peraí. Já que a gente tá falando de platinado, vamos aproveitar aqui. Só conta pra gente, antes de começar o corte, qual dali é o platinado, platinado? Deixa eu pegar aqui, ó. O platinado, ele entra nessa linha aqui, ó. Isso aqui. Ah! Olha quanta variação de loiro tem. Então, assim, a gente sai daqui, tá? E vem pra cá, pra platinar a cor. Entendi. Então, o dela ainda não é o platinado. O dela não é o platinado. Embora pareça, mas não é. Não é o platinado. Tá aí, mas acho que ela vai ficar lindona se ela quiser usar ainda mais. Sim, com certeza. Vamos começar nosso corte. O objetivo do corte, o cabelo já tá lindo. Ó, então, a Erlaine, o que nós fizemos? Nós fizemos a parte de iluminação, porém, a iluminação está interna. Tá. E ela reclama que o cabelo dela arma assim. Então, o que nós vamos fazer? Ela falou, Cátia, meu cabelo arma aqui, ó. Ele fica aqui, ó. Então, o que nós vamos fazer? Entrar esse... Essa altura aqui, pra a iluminação e os cachos dela se formarem melhor. Entendi. Deixar ele mais leve. Deixar ele mais leve. Porém, não com camadas de altura. E sim, com camadas internas. Só limpando o volume do cabelo dela. Ela falou, Cátia, pelo amor de Deus, não me tira o comprimento, porque eu uso muito o meu cabelo pra trabalho. Eu falei, tá bom. Não pode diminuir o comprimento. Então, são vários não pode, né? Na história, você tem que ouvir o pedido da sua cliente, né? Exatamente. Enquanto você vai dividindo o cabelo pra gente começar o corte, mais uma perguntinha do pessoal. Olha lá. Tá pronta? Quase. Como deixar o cabelo avermelhado o mais natural possível? Fernanda, a publicitária, um beijo pra você. Aí... O pessoal tá curtindo um lance. Um lance de pequena sereia, né? Mas assim, Carol, será que o vermelho é pra ela ou não? Será que ela tá com dúvida do vermelho pra ela ou não? Ou não. Porque ali ela não tá vermelha, né? Ou ela quer ficar e não sabe. O que que você acha? Então, assim, nós temos vários tons de vermelho. Aí precisa ver qual que vai se encaixar. Se é um vermelho cereja, se é um vermelho mais aberto, se ela vê o vermelho como um cobre. Olha o roxinho dela, a pele. É. O dela, eu acho que ficaria bom com um fundo um pouquinho mais escuro, né? E ela pode trabalhar com iluminação de vermelho nas pontas, com essas mechas finas. Ah, legal. Tá? Mas ela pode trabalhar, sim, com o tom de vermelho. Porque a pele dela é uma pele quente, né? Tá. Embora ela não seja super morena, ela até é clara, mas é quente. Exatamente, mas ela é quente. Então, assim, ela pode trabalhar com várias nuances de vermelho. Agora, tá usando muito você trabalhar com fundo natural, né? Tá usando muito. Trabalha com fundo natural e trabalha com mechas sobrepostas. O que que é mechas sobrepostas? Trabalha com dois tons, duas tonalidades de vermelho. Então, eu posso trabalhar com vermelho claro, um vermelho escuro. E ainda pra iluminação, eu posso trabalhar com um pouquinho de loiro. Ai, que legal. Então, assim... Você sabe que veio essa moda aí... Eu esqueci como chama, a gente até apresentou aqui antes do carnaval, do negócio da sereia. Tá na moda o unicórnio. São coisas que a gente traz pro dia a dia. Quando você fala da sereia... Gente, depois do filme da pequena sereia, você vê a sereia com aquele cabelão vermelho. Sim. Você entendeu? Então, tudo se liga. Sim. Então, você acha que a gente tá num momento de cabelo ruivo? De cabelo vermelho? Então, Carol, eu acho assim... Pode até ser moda, pode até ser tendência por esses fatores. Mas, não que isso seja... Na verdade, a moda do cabelo, quem cria é você. É o seu estilo. Tá. Mas, assim, eu acho que depende do público. Porque eu acho que pra um público mais over, assim, uma coisa mais moderna, pra quem tem profissões mais modernas, tá? De repente, pra uma coisa... Pode rolar. Agora, assim, pra... Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Você já cortou o cabelo? Já cortei o cabelo dela. Gente, eu vou imitar a Kátia Max. Aí, não sei o que, não sei o que. Aí, puxa. Aí, ela fala... É muito bom isso. Você fala pra caramba, tá ótimo, né? Vamos lá, mudou tudo mesmo. Você tirou, então, o volume? Eu tirei aquela capa de cima, né? Mas, não que eu tirei fazendo camadas curtas, tá? Eu fiz camadas por dentro. Tá. Pra camada de cima encaixar com as camadas internas. Fazendo o quê, ó? Tirou aquele volume que ela tava reclamando aqui, ó. Então, ó. Ah! Então, vamos fazer o seguinte. Tirar isso aqui dela. Tira. Eu vou pedir pra você ficar em pé aqui do lado, pra gente mostrar esse fundo de cabelo da parte de trás, que você tá dizendo. E vamos colocar a perguntinha do público. Chegaram várias. Vamos ver na tela quem escreveu pra gente. Que lindo, hein? Olha lá. Dani, obrigada. De quanto em quanto tempo devemos fazer a manutenção das mechas, de modo a não estragar os cabelos? Então, tudo depende da tonalidade dessa mecha. Exemplo, vamos usar a Erlani como modelo. Tá. Ela, se ela não cortar mais o cabelo e quiser ficar um ano com esse cabelo, ela só vai no salão de beleza pra tonalizar as mechinhas, por devolver os pigmentos das mechinhas. Agora, assim, ah, eu não gosto que meu cabelo cresça as mechas. Aí, você pode retocar cada três meses pra não ter agressão e você ter espaço de tempo com esse cabelo. Com muita hidratação, a gente mantém a vida do fio. Tá aí. Tem mais perguntinha? Na tela. Quem escreveu pra gente? Um beijo, Rafaela. Obrigada. Quando usar o shampoo silver, em quais tons de loiro? Boa? Ó, essa daí é boa, hein? Essa é boa. Então, assim, ó, o shampoo silver, ele é pra quê? Tirar o aspecto amarelado. Porém, se você não tem um fundo de clareamento nesse tom ou até um pouco neste daqui, não tem o porquê o shampoo silver. Senão, ele vai ficar o quê? Verde. Ah. Verde. O cabelo fica verde. Cuidado. Você vê aquele loiro, meio amareladinho, vai, assim, um... O seu cabelo, exemplo, Carol. Se você colocar o silver, ele tem a possibilidade de ficar verde. Shrek. É, entendeu? Fiona, Fiona. Fiona, exato. Nada disso. Então, tem que ter muito cuidado. E não sai, não pode sair usando essas coisas, né? Não, o shampoo, até a gente dá essa indicação pra pessoa, é uma manutenção pra pessoa usar isso em casa. Mas não que seja o principal fator. E que pra todo mundo. Exatamente. Tem mais perguntinha? Ainda temos tempo de mais uma. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Talita, beijou. Tenho cabelo castanho escuro, natural, e não pense em pintar o cabelo. É possível iluminar de outra maneira. Total. 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 Vou ter... Já vou falar assim, ai, cadê esse cabelo? Corre hoje, vai hoje. Cadê esse cabelo? Vamos lá. Vai lá. E aí? É as famosas, é a tal das morenas iluminadas. Certo. Você vai trabalhar com o quê? Com uma coloração, com um oxidante reduzido, assim, nada que estraga, que danifica o cabelo. Bem levinho. Mas bem leve, bem descreve. Mas que já muda tudo, tipo... Tudo, tudo. Erlane, né? Olha que lindíssima. Tá aí, a cartela de cores é fantástica, é gigantesca. Vamos usar toda a criatividade. Se der tempo até o final, eu coloco mais uma perguntinha, mas eu vou passar o agradecimento depois das minhas colocas. Carol, qual é o contato da Cátia Marques? Eu brinco com a Cátia Marques, porque é assim que você está no Instagram. Sim. Então, pra você encontrar o trabalho dela, você tá lá no Ateliê Luísa, o telefone de lá é o 3938-8860, 3938-8860. No Insta, Cátia com K, e o Marques é assim mesmo, são dois R's, Marques. Com S no final. Por isso que você encontra, porque já tinha o Cátia Marques, aí ela teve que colocar um R a mais. Isso, tive que colocar um R a mais. Pra você encontrá-la. Agradeço também, Erlane Luiz de Souza, que veio hoje. Deixa eu ver, dá viradinha pra gente ver tudo. Ó, ó, ó. Que cabelo, ó. Fechadíssimo. Pra gente encerrar, temos um minuto. O que você gostaria de dizer a respeito do assunto, fechando tudo? Não tenha medo de ousar na cor, mas pegue um excelente profissional, que com certeza ele vai entender perfeitamente com o diálogo. Não senta e fica muda na cadeira do profissional. Diga o que você quer. Diga o que você quer. E ouse. E escute o que ele tem pra dizer pra você. Exatamente. Que às vezes o seu fundinho, o tom de pele, não vai bater com alguma foto que você tenha visto, que você tenha gostado, né? Com o cabelo de alguma pessoa. E agora eu digo, me consulte. Consulta, consulta a Cátia Marques. Tá aí, 39388860. Obrigada, meninas. Parabéns. Adoro sempre tê-la aqui. Obrigada. Ficou muito linda, hein? Seu olho, ó, gritou. Maravilha. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá.